E aí eu tava tão morto que eu nem fui meio descarregando, nossa, ontem veio eu, o Thiago e o Doug ali se enrolando, se enrolando não, né, viemos meio direitinho, só que eu e o Doug faremos no Alpino pra tomar um cafezinho e fiquemos uma hora se enrolando lá, meu Deus do céu. Aí eu cheguei aqui no cupim ali, era 5 horas da manhã, aí dormi até umas 8, o Marco Alves me acordou, tomei um café e eu fiquei descarregado. Fiquei até meio dia agora ali pra descarregar. E agora tô indo lá, tô indo lá trocar junto do coletor, trocar o óleo do caminhão pra carregar. Vem aí uma caixinha de cerveja, vem aí uma caixinha de cerveja, foi o outro lado. Peguei os adesivinhos com o Bruninho, ó. E peguei o quadro também. Esse quadro aqui vai dar uma descarta, olha. Já tá dando, né, dá uma pena. Vai trocar o óleo do carro, trocar a jantinha de coletor e ver o que vai sobrar pra nós carregar, né. Queria carregar uma madeirinha porque eu tô meio judiado. Primeira viagem já tô mortinho, né. Meu Deus. Vai parte. Tô gravando aqui, nem sei se tô gravando. Olha, sempre me esqueço de olhar quando eu boto pra gravar. Tá gravando sim. Tá gravando, tá gravando. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora que pintou a carrada. Troquei a janta do coletor ali, já ficou zerado. Ó, até coisa já o caminhão. Até mais pressão os outros já. Ó, bicho, bicho. Cê tá doido. Ó, é bom ali não, mande diretor pra carregar uma madeirinha, né. Que ninguém é bobo. Ah, dei uma dormida ali boa. Só o filé. Ah, um pastelzinho, ó. Cosa de pena. Não vou querer. Cosa de pena sem penha de FGS, é madeireira, nunca fui. Tá, tá, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Não chega nem rimando direito Porque de ir lá no Betinho não vai dar De ir lá no Betinho pra tirar aquela badana Botar os toquinhos Vai fazer outro E botar os toquinhos pra dar uma mudada Mas não vai dar então Beleza A badana ali tá toda amarela Tem que fazer uma nova Ai Beijar ou Trás boca Aí o cara vem carregar a madeirinha E olha quem o cara encontra Thiagão do Scanner Gordão Tu é doido Esse carro é topado demais Ontem não deu de mostrar certinho né Porque De noite né Mas eu tô curioso Vou entrar aqui embaixo Quando tá se fechando aqui Olha o tamanho desse fecho Vamos ver Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatro Quinze Seis 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 Quarenta E Oito Molas O tamanho Do bichão Cê tá doido É É Mola pra caramba Né Aí Meu chinelo Branco Lígera Quarenta E oito Molinha No carro Ai Ai Tu é doido Moço Hoje vai ter Laísinha Né Vamos carregar Pra se botar Rondovilho Vai ser O Que liga Cotia Show Aí Esse carro É muito lindo Moço Cê tá doido Sei não Meu pacote Tio Né Tu vai Com meu pacote Doidão Vai lá Ó o carro O carro É topado Mano Olha o banhadinho Você tá ficando É louco Mano O rastro dele Ô a pista Dá desgrana Para Tem ar Moço Já Botar mais Aí Você que entrega lá Ou não Essa entrega Ela entrega lá Entrega lá Deles mesmo O rabisco não dá nada Deus O rabisco O rabisco Vou lá dar uma designa Pra ver se ele aceita Caiu uma ponta a leite Vai dois vinte e oito Né Dois vinte e oito Dois quinze Quatro ponta a leite Botar os quatro ponta a leite Na frente Daí Os quatro na frente É Daí bota Dois vinte e oito Ali atrás É Daí bota os vinte e oito Dois quinze Em cima É Quatro Na frente Aí fechou Aí dá filé Olha o carro Ó Nossa Tá nas orelhas Quase não tem Não sei se tu curte Mas Demorou Deixa Ela mandou fazer Mandei fazer do cargão A fordinha Eu vou lá ajudar o cara lá Tá né Aqui tá A câmera Na No Enxifre A câmera Não pode Faltar Né Se ele nem está gravando Tomara que esses pólitos Não atrapalham Se não tem que tirar Eu não acho que não atrapalha Vamos ver Tá Pra deixar Tá Agora é uma carga de carreta Você viu o seu carreta E tal De medida Aham Pode pôr uma pra cá Pode vir Bota mais Por aqui Lá pra trás Puxa aquela ponta Ali ó Tenta dar uma empurradinha lá Tenta dar uma empurradinha lá Pra cá Aí Vamos baixar Aí tá filé Já era Olha lá Faltou perna aí Vai erguer caminhão Vai É Bota mais duas Pra fechar Cinquenta Molinha Esse Thiago é louco Foi lá Foi onde Foi lá quebrou o saco Próxima parabéns Próxima parabéns Tá todo cheio E aí O Thiago não subiu lá Essa saída aqui já é ruim Chovendo ainda E aí Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Olha lá, chega e eu, não dá pra? Agora tem o motor que tá segurando, mano, aí fica pesando. Meu Deus, vai arranhar essa descida. Tentar a dois aí. Ai, 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 ai. Que medo de correr toda a carne. Música Quarenta e oito molas Ah, eu tinha botado mais duas pra fechar cinquenta ainda Certeza que tinha Sem dói nem rancor Marcar o que carregou Olha o subidão do canto Música 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 Ui que medo Música 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 Música